Tingle Bell, Tingle Bell, Tingle Bell, Cadê o Noel? Acabou o papel Peraí moleque, essa é a atualização nova de Andere Simulator, ih olha só, pô até quem vem né Chegamos em dezembro né, o que menos a gente esperava era uma atualização, vamos ver 15 de dezembro, build interina, eu passei a maior parte dos últimos 15 dias trabalhando Nos tutoriais pro modo 2023 Eu fiz o upload de um vídeo curto pra minha página do Patreon, se você tiver curioso e quiser dar uma olhada Bom, vamos tentar ver né, selecione uma modalidade de assinatura 7 reais e 50 por mês, 20 reais por mês 565 reais por mês, mano, o que eu vou ganhar se assinar 565 reais? Se você doar ao menos 100 dólares, ou seja, 500 reais, eu colocarei você no logo da empresa No logo do website, ou um logo pessoal no jogo Ah não, meu logo pessoal né, da minha empresa, algo tipo Antes do título da tela, e saberei que você é um apoiador oficial de Andere Simulator Inclui benefício no Discord, pera, pera, tem gente que paga 595 Brasils né, 595 reais pra ter o logo aparecendo em Andere Simulator Tá, vamos ver o que tem aqui, tá, blá blá blá, sobre o desenvolvedor Meta, peraí, eu tô ganhando mil dólares por mês no Patreon Se eu tiver ganhando ao menos mil dólares por mês no Patreon, eu paro de procurar por trabalhos freelancers Nem fudendo que a meta, ele ganha 5, ele ganha 5 mil reais por mês 5 fudendo os mil reais, ele ganha mil doleta Ser patrono me garante 61 posts exclusivos Aí tem um post de 19 de horas atrás Óbvio que não vai dar de ler né, porque eu não vou pagar isso aqui Ah, nem ferrando, vamos voltar Tá, mas vamos lá, no entanto né, deve ter algumas coisas 15 tutoriais são planejados E até agora 12 deles estão completos Eu criei uma página no Trello pra ver como é que anda Meus amigos, pra que 15 tutoriais nesse jogo? Qual é a necessidade de 15 tutoriais? Ah, vou ter que ver aqui no Trello né Todos os 15 tutoriais Armas, atacar, sanidade, se livrar dos corpos Limpar o sangue, mudar a roupa, limpar a evidência Causar distração, desmembrar corpo Cala a boca cara Restaurar reputação, fotografia, andrevision Sequestro, envenenar, eletrocutar, heróis and struggles Imolação, teste final Não me diz que tem uma animação Pra cada tutorial Deus, 15 tutoriais véi No entanto, eu recomendo compulsivamente De atualizar a página a cada Algumas atualizações pra ver se tem coisa nova Nos próximos dias eu não estarei trabalhando tutorial Obrigado Estarei trabalhando em algum tipo de vídeo que eu planejo lançar Até o cachorro tá indignado O cachorro não para de latir Qual é que é, irmão? O tutorial vai envolver pequenas cutscenes E a atuação de voz O tutorial não estará completo Sem essas cutscenes e a voz funcionando Então eu só terminarei meu trabalho do tutorial E eu não liberarei ele Até que eu receba as animações de voz Pra quê? Pra quê? As animações que eu requeiro Já estão em desenvolvimento Blá, blá, blá Já as vozes dos atores também Tô terminando de script Meu Deus, cara Eu não acredito Não, tá, tá Beleza, isso é o que ele tá trabalhando Ele tá trabalhando em tutoriais Puta que pariu Vamos ver o que tem de novo no jogo Olha, tem uma imagem bonita Que bela arte Da deliciosa Maravilhosa Lindíssima Osoros chinesse Eu amo osorinhos Mudanças E melhorias Não, peraí O chão do ginásio agora tem Uma maior resolução Uau O chão Ele está Tão lindo Lindo Meu A garota Sem rosto Que ri da protagonista Durante a baixa reputação No game over Agora tá usando o cabelo da Sumira E Saitozaki A primeira vítima da Ryuba Simbolismo Meu Deus É realmente o cabelo dela Simbólico Minha nossa Está idêntica Meu Deus O Senpai me rejeitou Junto com as meninas Dos cabelos estranhos Exposed Me descobriram Fui cancelada No Twitter Minha nossa Senhora Os retratos Dos estudantes Recentemente Receberam poses Únicas Que revelam Que a indiferença Das suas poses Default Né Das suas poses Padrões Uau Agora todos os estudantes Têm uma pose Original Nas fotinhas Que diferentes Que bonita A galera aprendeu a se mexer Gente Pô Inovador Hitsuko agora Tem unhas polidas Que se encaixam Com a arte original Da personagem Ah não vou ver ela Porque ela tá lá No outro modo Mano Uau A unha dela Está diferente O diretor Não é mais presente Na escola Durante o modo 1980 Do tutorial Parababenzais Não dá nem sentido Né Porque era pra ter Um diretor Na escola Mesmo que seja Um tutorial Porque a escola Não funciona Sem diretor Wake Agora dropa Suas chaves Quando ela está Tranquilizada Dopada né Uau A chave Da nossa querida Líder do clube De jardinagem Vai cair no chão Quando ela estiver Dopadinha Trocado o modelo De cabelo Da Sumiri Nossa Sumiri Teu cabelo Agora está Maravilhoso Parabéns Kokona e Saki Agora tem Meias coloridas Não Pera aí Pelo amor de Deus Para tudo Cadê Cadê Gente Olha só A Kokona e a Saki Tem Meias Coloridas Trocado o cabelo Da Roruda Trocado o cabelo Da Besh Meu Deus Rorudinha Agora seu cabelo Está menos emo Que o normal Parabéns Por essa mudança Espero que o salão De beleza Tenha Feito milagre Aí Concertos Do jogo Sério Eu não estou Nem de sacanagem Essa foi a atualização Que saiu agora Dia 15 de dezembro As vezes as pessoas Ficam pedindo Andere Simulator Aqui do canal Vocês acham que eu estou De sacanagem Que eu não gravo Sim Realmente as vezes É um saco Porque eu não tenho Conteúdo Que trazer De Andere Simulator Aí nos outros vídeos Que não é de Andere Simulator A gente pediu De Andere Simulator Eu entendo Que a maioria Daquim Me conhece E gosta de Andere Simulator Mas gente As vezes realmente Não tem conteúdo Só vim mostrar Para vocês aqui A coisa que realmente Faz muito sentido Na escola Ter Uma foice De ceifador sinistro Que eu não mostrei Nos vídeos passados Sim Agora nós podemos Ter uma arma Extremamente letal E assassina Eu não sei Para que Diabos O tamanho dessa foice Ser gigantesca Assim né Mas agora nós temos Uma foice Do tamanho Para que Uma foice De ceifador sinistro Não sei Mas agora tem E aí está aqui Para mostrar para vocês A foicezinha Maneira Gente É sério O vídeo é isso Não tem muito O que trazer para vocês Não tem atualização Essa é a atualização Coisas novas Mentira Vou fechar o jogo aqui Mostrar para vocês O Trello O Trello Para quem não sabe Ele é um site De organização De coisas Tasks Coisas que tu tem que fazer Isso é bem interessante Para vocês que ficam perguntando Nossa A Nerd Simulay Nunca termina Pois é Eu sei Acontece A Nerd Simulay Não termina E vai demorar A gente sabe Entretanto A gente tem algumas coisas Que já estão prontas Então a Pre-Demo Checklist Que é o Core Gameplay Tem 125 coisas já feitas Sim Esse Pre-Demo Para a Osana É para a Osana sair A gente sabe Que isso aqui já foi feito Porque a Osana já saiu O modo Demo do jogo já saiu Demo Checklist Também já saiu tudo isso aqui Todas as coisas relacionadas Em testar a Osana Melhorias gráficas Blá 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 Demo Release Checklist Coisas para sair A Demo do jogo Então tem 2600 palavras de script Gravei 17 minutos de gravação Ele fez todas essas paradas aqui Tá Agora tem o Cocona Tutorial Eu falei nesse vídeo Tem tutorial né 17 Ai meu 15 tutoriais para aqui Mas tem o Cocona Tutorial Que pelo visto é um pré Pré-Tutorial Cutscene Tem uma cena Pré-Tutorial Para depois ter tutorial Enfim Vamos lá Pré-Tutorial Cutscene Escolher um animador Para o serviço Descrever um animador Que tipo de animação Eu quero que pareça Revisar a animação Obter a animação final Depois das suas revisões Implementar As Cutscene Tutorial no jogo Ver se a galera aceita Escrever o diálogo Da Cocona e Daiano Gravar a voz Para as atrizes Pedir a voz Para as atrizes Da Cocona e Daiano Implementar a voz delas Conectar Esse tutorial Com o resto Da sequência de introdução Parece que vai ser um tutorial Pré-jogo Quando a gente joga Com a Aiano Olha só Cena de tutorial Em menu Implementar o tutorial O estado do tutorial Da Cocona Já foi implementado Cena da Aiano E no clube de teatro Implementar Uma câmera Ups Implementar A habilidade De sair do tutorial Do menu E continuar o jogo Sem fazer o tutorial Isso aqui praticamente Está pronto Sistema de entrar E sair do tutorial Isso aqui também Já está pronto Que é simplesmente Pular o tutorial Texto do tutorial Requerer implementar A voz de autores Do diálogo Da Cocona Falando durante o tutorial E todos os 15 tutoriais Que eu já falei Para vocês O que é esse tutorial? Sim Eu não sei Para que tanto tutorial Minha opinião pessoal Não tem para que ter Não tem para que ter Tanto tutorial no jogo Deixa o jogador Assim se virar Aprender Mas o tutorial Da Cocona Seria um tutorial Sabe o início do jogo Lá da mãe da Aiano Da Ryoba Que a gente tem que ir lá Matar a mina Jogar o corpo fora Se limpar Tomar banho Toda aquela parada Sim A gente vai ter O mesmo tutorial Só que no modo 2020 e tantos Que é um modo Que tu joga com a Aiano Então esse Cocona Tutorial Seria basicamente isso Que seria uma simulação De assassinato No clube de teatro Para te ensinar A mecânica básica do jogo Ai mano Para que? Acho legal Então Mas para que? Sabe? Espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo Abraço mosquete Meu óculos não baixa Pô Valeu e falou